um paralelo e depois tem uma tarefa de consolidar, e tudo isso é feito pela orquestração do portal. Então o cientista não precisa se preocupar com isso, toda essa arquitetura já está pronta, ele simplesmente pega a aplicação, coloca lá no portal, o portal da conta de fazer, ele especifica quais são os parâmetros, mas o portal da conta de facilitar isso para o cientista. Então uma ferramenta interessante é o dashboard, onde você tem a lista de todos os processos que foram rodados, não só por você, mas por outros usuários, já que a gente pode compartilhar resultados. E aí, abrindo ali uma daquelas janelinhas, esse é o exemplo de um pipeline, isso várias vezes que eu contei no meio de um pipeline, com diferentes configurações ou diferentes inputs, por exemplo, tive aqui uma falha, e você tem o botãozinho lá da Proveniense, onde você faz rastrear todos os produtos anteriores àquele produto. Então esse meu produto aqui, que é o catálogo do ano 3 do 10, ele usou um resultado de separação estrela-galáxia, no caso eu estou fazendo três áreas das galáxias, eu uso alguém de estrela-luz. Eu tenho fotos e compute, que foi a medida da distância que foi calculada por um pipeline anterior, que precisou de um treinamento, que precisou de um conjunto de transporte. Então eu consigo rastrear todos os espaços desse produto. Além do portal, agora também tem essa novidade, que é o Júpiter Rob, do Línea, onde não só a gente tem esses patulares hospedados no portal, mas a gente também pode ter Júpiter notebook para análise dos dados. E a gente está usando o GitLab da NLP, que é um dos nossos parceiros, para colocar o notebook de ciência do Línea. O outro projeto que não se adetou ao portal científico, porque é uma natureza muito diferente do seu próprio portal, foi esse projeto do Sistema Solar. É um projeto muito interessante. O grupo é uma colaboração grande, inclusive com astrônomos amadores de todo o planeta, onde eles fazem a ocultação de objetos pequenos cálculos do Sistema Solar. E eles observam esses objetos através do eclipse que ele faz em estrelas que vão estar no background. Então quando esse objeto passa na frente de uma estrela, analisa-se que a curva de luz desse objeto, a curva da estrela faz uma sombra, justamente pela passagem de um asteroide, por exemplo, ali na frente. E foi assim que eles descobriram o Charito, que foi o primeiro asteroide que foi descoberto com anéis. Foi até uma publicação da anéis e do Filipe Braga-Rivas, porque essa curva de luz, ela teve, piscou a primeira vez, depois ficou o tempo apagado e depois piscou a segunda vez. Isso significa que a estrela passou por uma primeira parte do anel, ficou um tempão sendo eclipsada pelo corpo central, e depois passou pela segunda parte do anel. E esse trabalho, então, existe todo o trabalho de prever por onde que o asteroide vai passar, em que momento e por qual estrela. E aí, depois de ter essa previsão, eles fazem o cálculo de qual a trajetória na Terra onde a sombra vai passar. E são acionados vários astrópicos armadores, que tem câmeras espalhadas por todo o território, e tem uma coleta de dados, cada um em formato diferente, cada um tem o seu telescópio, a sua câmera, então é um projeto super complexo. E só para dar uma ideia, tem a parte da astrometria e de refinamento da órbita, também com patulares complexos, com vários componentes, com vários resultados de saída de dados. Então eles tiveram que ganhar o seu próprio portal, que não se adequou à infraestrutura do portal científico que os outros grupos usam. Bom, e agora? Qual é o próximo passo? Agora a gente está passando por uma etapa onde os grandes levantamentos estão tornando levantamentos enormes. O Sloan, que tinha espectroscopia, onde tinha mil fibras que eram posicionadas manualmente. Isso aqui são placas de metal que são furadas para encaixar manualmente a fibra. E agora a gente tem aqueles esquemas e fibras que são automaticamente ajustadas, 5 mil fibras. Então, para cada uma exposição no céu, você já tem 5 mil espectros sendo gravados. E o Draco em Redisor V agora vai ser o próximo projeto é o NSST. Então a gente tinha 5 mil graus quadrados no céu e agora vai ter 25 e 1 graus quadrados. O telescópio que é o dobro do tamanho, 8 metros, a câmera de 3.200 megapixels e vão ser 3.650 noites. São 10 anos de observação onde a cada 3 dias a gente vai em toda a área onde o telescópio vai observar. Isso significa que a gente vai ter mais frames das mesmas regiões, então vai ter um vídeo de 10 anos do universo. E isso é um desafio do ponto de vista computacional e operacional. O NSST é um telescópio novo, que ainda está sendo construído, isso é só um projeto. É uma câmera nova, que é a maior câmera digital do mundo. É um centro de processamento de dados que tem distribuído nos Estados Unidos, na França e em outros países. O Brasil pretende ser parte disso. Tem a parte de divulgação científica muito grande e tem toda a comunidade científica que vai receber esses dados para analisar. Então essa é a foto mais recente que eu achei agora do Valentine's Day do item do NSST. Então já está bem adiantada a obra. Está terminando de construir a pública. Todo o prédio aqui embaixo já está pronto. Tem a parte de centro de dados, que vai ter o NSST platform, que vai ser um portal científico, um jupiter lab e também aplicações de visualização, semelhante ao que nós fazemos. Tem uma colaboração enorme que envolve cientistas, programadores, engenheiros, uma comunidade enorme. E por que o NSST é tão especial? O que ele tem tão diferente? Então eles colocam wide, fast and deep. Wide porque ele vai observar uma área muito grande de cada vez. Então o telescópio não é o maior telescópio do mundo. Ele vai ter 8,4 metros de espelho, já existe um de 10 metros. Porém, a engenharia dele faz com que ele tenha um campo de visão muito maior do que desse telescópio de 10 metros, que é o Keck. Então esse vai ser o campo de visão do NSST em comparação ao campo de visão do Keck, que ele consegue ver só o campo de uma como o céu. E ele é wide porque ele vai observar todo o hemisfério sul e mais uma parte do hemisfério norte coordenada de celeste. Ele é rápido porque ele tem uma câmera que vai pegar muita informação também de cada vez, 189 CCD de 4K por 4K e uma imagem a cada 15 segundos, sendo 2 segundos em tempo de diversificar o sensor. Então isso realmente é muito rápido. E deep porque a gente vai poder ver mais profundo no céu. Quanto melhor a qualidade do seu instrumento, mais você consegue acessar objetos que são muito fraquinhos de brilho, ou porque eles são intensamente fracos ou porque eles estão muito distantes. Então a gente vai conseguir ver mais longe porque é um sensor mais sensível. Só para comparação, essa é uma imagem de placa fotográfica, ainda não era nem digital, na época das grandes lunetas, durante os telescópios antigos. Já nos anos 2000, para o Sloan, tudo são imagens da mesma região do céu, tá? Essa galáxia aqui é a mesma dessa que é a mesma dessa. Então a gente já vê vários objetos que não eram visíveis anteriormente e essa é a previsão que a energia se fez. Então vai aparecer muita coisa, vai ter muita descoberta, toda uma astronomia aí nova para se descobrir que a gente não sabe nem o que vai ser. Então a ciência que vai poder ser feita com os dados do NSST, apesar de ele ter alguns nichos já de interesse, os dados vão servir para todas as áreas da astronomia. Então desde o ponto do sistema solar, a população de estelares, ao estudo da estrutura da nossa Via Láctea ou de outras galáxias fora da Via Láctea, supernovas, lentes gravitacionais e a cosmologia. Então esse é um exemplo de quanto a precisão vai melhorar com os vínculos cosmológicos, que a atual cosmologia, os parâmetros cosmológicos atuais têm essas barras de elíptices de erro do levantamento Planck e o NSST vai reduzir o tamanho das elíptices de erro para aquela proporção ali. Então em números, o que isso significa? A gente vai ver 18 bilhões de objetos e objetos significam várias imagens feitas na mesma região, são empilhadas e combinadas para melhorar a armazão do sinal do ídolo, e você tem uma boa detecção do objeto. Mas elas vão ter 350 bilhões em single weapons, em imagens únicas. Então é muito dado. 37 bilhões de objetos para o último ano. Então isso aqui é só para o primeiro ano de observações. E depois de 10 anos, isso vai para 37 bilhões. É interessante que não vai ter 10 vezes mais, porque você vai melhorar a qualidade da observação dos mesmos objetos e ganhar alguns a mais. Vão ter alertas de objetos transientes. Então, objetos que têm posição variável ou brilho variável, isso gera alertas para outros telescópios fazerem follow-up. Então, o NSST vai estar ligado ao maior rede de telescópios no mundo, e os alertas para o NSST produzir vão disparar atividades em outros telescópios. E o final de database de 15 petabytes. É o que é esperado. Então, só para ter uma ideia, dos dados que a gente tem no database do linha para o 10, essa foi a evolução desde 2014, aqui no Science Verification no primeiro ano, no terceiro ano e agora no quinto ano. Em número de objetos, 500 milhões. Para o NSST, está tudo isso comprometido nesses passinhos que o linha entrou. Então, no primeiro ano, a gente já vai ter esses 8 milhões de objetos, que já é muito maior do que o que a gente está trabalhando agora. Então, esse é o nosso desafio de história. E aí, como eu comentei, para cada imagem de galáxia no céu, você tem uma detecção, isso vira uma linha no meu database, né? Um objeto no meu database. O que é mais crítico é que antes do 10, cada objeto gerava uma entrada. Mas agora, por necessitar que a gente vai ter uma melhor definição desses objetos, o software que vai fazer a detecção, ele vai detectar componentes desses galáxias. Então, para uma galáxia que eu teria no 10, aqui eu vou ter três informações. Seria um disco, uma barra e um bojo. E isso vai vir como três entradas no meu database. Então, não só vou ter 18 bilhões de objetos no primeiro ano, mas isso depois é combinado, porque para cada uma eu posso ter mais entradas no banco de dados. Bom, então a agenda programática aí do LSST, a gente está por aqui, já tem primeiros dados de calibração e algumas simulações já estão sendo feitas. E a primeira observação de fato do telescópio vai ser em 2022. mas em 2020 já começa a câmera de teste, calibração, então já é uma qualidade. E como que o Línea está se preparando para estar pronto para o LSST? Bom, teve um acordo...